Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau, Fone 88457909, Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida, Fone 32142210, Ecolomax, tecnologia em argamassas. Um trabalho de monitoramento da equipe de investigação da terceira delegacia do município de Timor resultou na prisão de um casal que traficava no bairro São Francisco, aqui na região da linha férrea, aqui na cidade. O delegado Michel me informou de que os policiais já estavam observando esse casal e eles foram autuados no artigo 33 do Código Penal Brasileiro. Delegado, a polícia já estava investigando, estavam comercializando drogas, crack e também foram apreendidos dinheiro e outros objetos. Exato. Dado o trabalho de inteligência realizado pela equipe de investigação do terceiro DP, há algumas semanas, e dadas as denúncias aqui de moradores do bairro São Francisco, a equipe dessa distrital vinha monitorando, mediante campana, tirando fotos, né, essa acusada, a senhora Eliane dos Santos, a qual, outrora, já tinha sido presa, dada a prática de crime de receptação. Receptação essa de bens deixados em sua casa por usuários de droga que roubavam, furtavam bens de vítimas aqui no município de Timor, a fim de trocar por droga. Dado, então, esses indiciamentos dela por receptação, iniciamos um outro trabalho para identificar, né, este novo crime, que no caso, o tráfico de droga. Nesse sentido, durante a tarde da última sexta-feira, fizemos campana próxima à casa dela, onde identificamos vários usuários de droga saindo da sua residência. Em instante que a abordamos, verificamos que ela se encontrava em posse de 19 pedras de crack, 150 reais de dinheiro, cartões de Bolsa Família, cartão, documentos de identificação de pessoas e CRLVs de veículos. Obviamente, documentos esses deixados como garantia pela venda de droga, caracterizado notoriamente aí o tráfico como em curso ao artigo 33 da Lei 11.343, a Lei de Drogas. Delegado, o que a gente pode observar, o senhor me falava que vários cartões de Bolsa Família foram encontrados, ou seja, pessoas trocam droga, né, leva o cartão, deixa o cartão lá, recebe a droga, quando consegue o dinheiro, vai lá, pega o cartão e paga a droga. Coisa absurda, né? É, não é necessariamente o proprietário do cartão que ia deixar, que deixou o cartão na mão dela. Geralmente, é alguém que mora na residência de uma pessoa que é beneficiado pelo Bolsa Família, no caso o usuário, pega aquele cartão, sem a quiescência do proprietário, e deixa lá como garantia. Em seguida, ela, mediante em posse da senha, também obtida pelo usuário, vai, saca, né, para poder angariar esse dinheiro. Que é uma nova modalidade, é, que foi desbaratada aqui em Timor, mas novas, novas operações nesse sentido, haverão de ser perpetradas no sentido de desativar essas bocas de fumo aqui na área norte do município. Foram presos Eliane dos Santos e o Leonardo Rei Souza, marido e mulher? Companheiros, né, companheiros do tráfico que vão passar uma temporada na cadeia até evitar esse tipo de atividade novamente. Mas a equipe de investigação do terceiro vai continuar monitorando essas bocas de fumo e pedimos apoio à sociedade, no sentido de telefonar anonimamente, certo, aqui para o terceiro distrito, ao telefone 32125000, repito, 32125000, no sentido de nos dar informações da localização e funcionamento de outras bocas de fumo com o intuito de desativarmos. É tão somente com o apoio da sociedade que nós conseguimos desvendar e desbaratar quase que 100% essas bocas de fumo aqui na cidade. Juvenal, ou repórter, oferecimento, limpadora de fossa Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau, fone 88457909, autoescola potencial, compromisso com a vida, fone 3214-2210, Ecolomax, tecnologia em argamassas.